Aplausos Aplausos Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus, amém Que Deus que o Senhor seja capaz de ser Jesus Convida você e as suas mãos poderosas Levantar as suas mãos para cima Em nome de Jesus, amém Glória a Deus, nós perfeitos, amém Vamos orar pela vida dele em nome de Jesus, amém Veste os meus olhos Em nome de Jesus, aleluia Comece em nome de Jesus, amém Então são as trocas do Senhor nessa noite Soberano Deus, poderoso Eterno Pai, ó Senhor O Senhor é o criador dos céus e da terra Ó Senhor, nós chamamos graças Meu Pai, por nós estarmos aqui nesta noite Porque a misericórdia do Senhor Meu Pai, que a causa de nós nos temos Consumidos, mesmo Senhor Sendo vários pecadores, Pai Mas o Senhor nos ama E nesta noite, Senhor, vamos ouvir a Tua palavra Ó Senhor, te peço, meu Pai Que ela vai estar em perna fértil Que essa semente que vai ser lançada Vai venha fortificar Ó Senhor, que venha testificar a minha fé Que venha testificar a fé dos meus irmãos Que conhecendo a verdade Somente a verdade nos libertará Que a palavra da palavra nesta noite Ó Senhor, Deus, 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 Deus Liberto Liberto, Senhor, Deus, 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 Deus Liberto, Senhor, o Senhor Me manda de Jesus, meu Pai, de toda a população Meu Deus, Deus, vamos apresentar o Deus do Teu Céu Ele ama a nós, o Senhor já está, meu Pai Meu Deus, que o Senhor usa o Senhor Conforme o Senhor quer E que essa igreja aqui saia do lugar Agora, meu Senhor, escute Meu Pai, lá no céu Eu tenho uma chuva neste lugar, meu Pai Ó, meu chuva, meu Pai Ai, meu Senhor, que vinha me pincar essa igreja Meu Deus, consagramos Meu Pai, meu Deus, Senhor, meu Pai Ó, Senhor, fala conosco Em nome de Jesus, Senhor Obrigada, Pai, que nós estamos aqui, meu Deus Em nome de Jesus, meu Pai Amém Amém Boa noite, igreja de Cristo Amém Boa noite, igreja do abençoamento Amém A graça e a paz, amém Amém E, filhos e irmãos, você vai ter agora Aprecha a sua Bíblia O livro de João Amém Amém Graças a Deus Enquanto você vai encontrando Eu queria louvar a Deus pela vida Do pastor Mimbalá É tua esposa, pastora Que eu sempre esqueço o nome Glória a Deus Amém 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 Aleluia João capítulo 4 Versículo 1 Para você Em nome de Jesus Glória a Deus Quanto pois O Senhor Vem a saber Que outros fariseus Te ouvindo dizer Que ele Jesus Vazia E batizava Mais discípulos que João Se bem Que Jesus Mesmo não batizava E sim Os seus discípulos Deixou A Judéia Retirando-se Outra vez para lá Galera Amém Só que aí Fecha comigo O Senhor Na mão do Senhor Que está no teu lado E pode usar o Senhor Nesta noite Mas só que para ouvir O Senhor Ele está junto comigo Fecha os olhos Senhor meu Deus Senhor meu Pai Estou grato ao Senhor Meu Deus Por esta noite Maravilhosa Senhor eu só tenho Te agradecer Meu Pai Pelo privilégio De estar Na tua casa Te adoro Amém Senhor Meu Deus Em nome de Jesus Que eu te peço Meu Pai Fala conosco Meu Pai De uma maneira forte Entreve meu Pai Em graça Através da tua palavra Me usa Me usa Senhor Através da tua escritura Sagrada Fala conosco Meu Pai De uma forma Claro Meu Pai De uma forma Simples Meu Pai Ao todo Saímos Da minha Chega Da tua presença Senhor meu Deus Que esse culto De sexta-feira Não vinha Sério Mas um culto Apenas de sexta-feira Só um culto Que o Senhor Vai dizer Que foi bom Que foi pior Que meus irmãos Voltaram Que foi bom Que eu vi O meu irmão Tua entregada Ao Senhor Essa pessoa Sai daqui Falando Meu Deus Que foi o culto Do Senhor E escolhendo Para fazer um milagre Na vida dela Que foi o culto O Senhor Estouando Meu Pai Para entregar Pensa Que essa pessoa Precisa E se tiver Pelo menos Respeito E depender Passar De verdade Vai ter a boca Do forte Liberador E misturou Aleluia Derrata A mão esquerda Para o céu Creio Derrata A mão direita Para o céu E por bem Que o Senhor Solta A mão da senhora Na mão do meu homem Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor Quem tem Aleluia Aleluia O Senhor Que 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 o Senhor vira para esse irmão que está no trabalho e fala assim, irmão a partir de agora meu nome mudou meu nome agora é aleluia e glória a Deus perguntei qual é o seu nome, irmão? porque ele respondeu qual é o seu nome, irmão? qual é o seu nome, irmão? aleluia fala pra cá eu coloquei um tema nessa mensagem de hoje, o tema dessa mensagem é estratégia para ganhar almas, repete aqui estratégia para ganhar almas vamos aprender com Jesus nessa noite Jesus sai da janela para ganhar almas depois de uma discussão, depois que a pessoa disse aqui João tu não está sabendo não, João? Jesus está ganhando mais almas do que você Jesus está batizando mais almas do que você olha pra cá que aqui já vai um instante Deus vai te ouvir sabe aquela pessoa que quer a tua igreja do lado da sua igreja só para falar que está ganhando mais almas do que você assim é que ele conversava que Jesus e João ensinavam a fazer uma disputa para ver quem ganhar almas das almas mas o cara não diz querido espalma da profeta do deserto o povo diz assim João esquece de uma maneira que nós estamos no reconciliado o que eles vão falar querido o que importa que ele cresce e que eu diminuo o que importa é que ele cresce e que ela diminua Jesus e o que a salva vem lá eu sou apenas uma boa que clara no deserto eu sou apenas uma dona doura que adora em meio às crises e à população olha pra que eu vou começar a pregação para você que eu estou dizendo Jesus então sai dali e vai para a Capiléria a Capiléria tinha três caminhos que chegavam na Capiléria só que Jesus escolheu o caminho mais difícil o caminho mais difícil só mais uma vez o caminho mais difícil o caminho mais difícil ele escolheu passar pela terra de São Maria sendo que o judeu no tempo de Salomão depois que Salomão morreu o reino foi dividido em três partes muçulmano árabe e os samaritanos isso aqui é o judeu não conversando com o samaritano os judeus já riscam com o samaritano ou seja nem o samaritano passava na terra do judeu nem o judeu passava na terra do samaritano mas olha pra cá Jesus já está lutando a rota só numa casa nessa noite Jesus está lutando da rota querido se Jesus quer passar direto nessa rua para ter certeza por uma causa ele entrou que ele é corrigido porque quer entregar a caminada querido pode dar a glória a glória é então Jesus ele passa até a terra de samaritano quando ele chega na terra de samaritano escuta eu espero que Deus não ouviu a rota dele foi mudada agora Deus está dizendo assim muda o seu GPS porque é uma missão para você fazer e agora quando ele chega pensando aí presta atenção ele quebra dois protocolos você pensa com dois protocolos o primeiro protocolo que ele quebra é o protocolo da cultura chega e quando o discípulo fala assim olha vai até a cidade esse carro comprar comidas agora presta atenção mais na frente você vai entender Jesus com doze discípulos precisava dele mandar doze discípulos e comprar comida assim ou não um ou dois é o suficiente mas sabe o que é isso tinha alguém mais na frente que eu ia conversar com Jesus só Jesus sabia porque tinha alguém na frente que disse não eu vou mandar os discípulos e comprar comida porque nessa noite nós tiramos uma mochada e pessoa eu não tenho peixe até de comigo só nós dois olha pra cá Jesus que é o primeiro protocolo protocolo da cultura a cultura de raiva é a terra não tomar o mesmo copo que um samaritano não dominar o samaritano não conversar com o samaritano porque pra ele que um samaritano era imundo a palavra de Jesus quando o discípulo ia comprar comida na terra dos mútuos se cá segundo a a teologia diz que se cá significava a terra dos mútuos a terra dos mútuos não vai Jesus se manda os discípulos entrar praticamente em um mago sabe o que é isso Jesus está dizendo eu pego protocolo só pra não pegar a porta aí os discípulos vão e não pra comida Jesus chega até o poço vou avisar para você entender primeira cultura que ele quer ele chega até o poço e quando ele está no poço por volta de meio dia repete por meio dia chega a mulher samaritana de vida faz o segundo a Bíblia Sagrada quando essa mulher samaritana chega ele quebra outro protocolo ele começa a conversar na era e não poderia algum homem conversar com a mulher segundo a nem o marido não poderia conversar com os tristos em público querido agora vai Jesus e conversar só com essa mulher ele está dizendo eu faço tudo o que for possível só pra ganhar uma nota deixa eu dizer pra você se tivesse uma pessoa que na igreja hoje Jesus teria usado a mesma forma que ele rouba o barreiro ele faz o que for possível só pra ganhar sua família pra ganhar você entender se tudo é coisa que ele quer a cultura é religiosa porque o coisa é a religião a religião ela maltrata a religião ela oprime Jesus está dizendo comigo não tem crente A não tem crente B o que eu quero é o verdadeiro então o que ele presta só você entender aqui na bíblia a gente aprende uma coisa que não é você que marca a hora pra falar com Jesus é Jesus que marca a hora pra falar com você porque Jesus chegou primeiro depois de você chegar aqui querido Jesus já estava esperando a palavra a palavra é você está dizendo que agora Jesus então chega conversando com essa mulher mas é só você entender os discípulos vão comer comida deixou Jesus sozinho aí Jesus vai dizer assim é eu quero água você pode me dar presta atenção que você entender imaginando que os visílios devem ter passado com essa mulher olhou com essa mulher e pensou assim olha pai mulher de vida fácil lá vai a mulher para falar tem fez assim para mulher passar direto mas lá da frente ele encontrou alguém que não tem preconceito apenas queria ganhar a ordem e Jesus tem estratégia para me aprender com ele nessa noite segura para você que não me espera não não me dá água agora presta sessão Jesus precisa não comer de doce e os doce deixou os azuis com sede Jesus com doce de sidos e ninguém tinha água para Jesus mas o verdadeiro adorado tem aquele que adorou para esse filho de verdade ele tem água para oferecer mas só que nessa antes não está falando sobre essa água que Jesus está falando não é só simplesmente dar água e mais da sua sede e faz o tempo que você está sede de novo Jesus está dizendo com a água que você vai experimentar dela e nunca mais vai ter sede e dá água para tomar água você chuteu impedindo água você nessa igreja tal começando comigo e mal para ter com as todas estavam contando a dia ele estava com um monte de homens tinha dois irmãos só um conhecia a outra de repente apare disse assim e agora forte aí agora a senhora é crítica agora ela falou assim sou crítico aí a irmã falou para santo mas é olha o brinco dela disse assim pelo seu brinco pela sua causa senhora é aquele grande ali agora pelo tamanho da tua saia pelo tamanho da tua língua tu só pode ser aquela igreja ali sabe querido sabe o que está matando os crentes hoje é esse irmão a religiosidade e quando Jesus está falando apenas em agora em espírito da igreja em verdade na forma em espírito da igreja em verdade no trabalho em espírito da igreja em verdade na favor em ad Obrigado.